Ontem vim a entender o que se imaginou Quando por conta me dei, embarquei na minha confusão Se só resta esperar, te encontrarei em sonhos pra lembrar Quanto era bom, quanto eu achava bom Viva, me espere do outro lado Desenhei num papel algo pra te mostrar Você vindo com o véu e eu cantando pra você entrar Pra ver Veja um pedaço do que será Nada desse mundo volta a ser do jeito que um dia foi Nada desse mundo é exato a nada do que a gente já pensou Ventos sopram de lá num outono que cai Folhas vindas do além que mexeram ao nosso lugar O cheiro era bom, o cheiro era bom Nada desse mundo é exato a nada do que a gente já pensou Ventos sopram de lá num outono que caiu é exato a nada do que a gente já pensou Ventos sopram de lá num outono que caiu é exato a nada do que a gente já pensou Nada desse mundo é exato a nada do que a gente já pensou No quarto era bom No quarto era bom No quarto era bom